Oi gente, tudo bem? Eu trouxe uma história. A casinha do Tatu. Cada um tem uma casa diferente. Umas são grandes palácios, outras são pequenininhas, que às vezes lembram uma caixinha de fósforo. Mas o que importa é o amor que a gente coloca nelas, o cuidado na nossa casa. Vamos conhecer? A casinha do Tatu. Ao ver que o Tatu estava construindo uma casinha muito simples, ao lado do seu palácio, a raposa disse de um jeito arrogante. Não quero casebre de pobre perto do meu palacete, que é digno de rei, Sr. Tatu. Vai dando fora daí. Sinto muito, dona raposa, mas eu comprei este terreno. E foi a senhora mesma que me vendeu, sabendo que eu era mais pobre. Paguei a custa de muito sacrifício. Trabalhei, trabalhei, a senhora sabe disso. Não sei e não quero saber. Eu proíbo de prosseguir a construção. Ora, dona raposa, deixe de ser maldosa. Esta é minha propriedade. E é aqui que eu vou morar. A senhora não tem como me proibir. Ah, é? Pois então vamos ver. Vou falar com o rei Elião. Ele saberá o que fazer com seu casebre, Sr. Tatu? Disse a raposa, bufando, e bateu a janela ao fechá-la. O tatu, muito triste, continuou trabalhando. E a raposa, de nariz empinado, pôs-se a caminho da casa do leão, que ficava bem no meio da floresta. O leão ouviu a queixa da raposa, ajeitou a coroa na cabeça e disse calmamente. Hum, então a senhora raposa está morando num palacete digno de um rei? Bem, bem, eu gostaria de conhecer seu palacete, dona raposa. E o leão foi até lá, visitou todos os cômodos e, por fim, disse A senhora tem razão, este palacete é, de fato, digno de um rei. E o rei sou eu. Assim sendo, é aqui que eu vou morar. A raposa desceu o focinho, enfiou o rabo entre as pernas e saiu. Sabe o que aconteceu com a raposa? Sem ter onde dormir naquela noite chuvosa, foi bater a porta do casebre do tatu. Tem um cantinho aí pra mim, senhor tatu? Indagou ela toda envergonhada. É só até amanhã. Como não, dona raposa? Em casa de pobre, sempre tem lugar para mais um. Entre. Passado algum tempo, o tatu estava passeando pela floresta, Quando então parou diante de uma pequena casa, muito igual a sua. Sabe quem apareceu à porta? A raposa. Bom dia, senhor tatu. Vamos entrar? Meu casebre está sempre aberto aos amigos, disse ela. O tatu sorriu. Hum, dona raposa está mudada, pensou ele. Tá vendo só como é importante nós estarmos juntos, compartilhando. Um dia, somos nós que iremos precisar de ajuda. E cada casa tem o seu valor, porque ali dentro o que importa é se tem amor. Um beijo. Tchau.